Música A Workline traz para o Espírito Santo a marca Marelli Móveis corporativos com ergonomia, muito design e claro, tudo para combinar não só com seu home office, mas também com sua empresa A Workline está aqui em Vila Velha e acabou de fazer inauguração do seu showroom com a marca Marelli Para decoradores, arquitetos, designers e muitos convidados especiais Música Música Só que ao lado de Danilo Urbano, ele que é o anfitrião aqui da Marelli, que já é sucesso no Brasil inteiro Sim, sim, a Marelli é uma marca muito respeitada, é a marca mais lembrada hoje no menu Quando se fala em imobiliário corporativo, a primeira marca que vem à mente é a Marelli E a pegada deles está totalmente aliada à da Workline, que realmente é a preocupação com as pessoas O ser humano é muito importante para nós no ambiente de trabalho, para ele para a produção Então, fechou totalmente Nós temos uma pegada muito boa no customizado Pensar no ambiente de trabalho Pensar no arquiteto que traz o projeto para nós, vamos adequar Pensar sempre na questão da ergonomia, que é a nossa bandeira A ergoprodutividade vai se tornar uma cultura realmente forte no Brasil Mas quando você falou de bandeira aí, da ergoprodutividade, isso é muito importante hoje, né? Sim, sim, com certeza Fala um pouquinho sobre esse tema que está tão em alta Sim, a ergoprodutividade, ela foi pensada, né? Toda vez que nós falamos assim, durante uma mentoria até mesmo com um grande amigo, Arthur Galvão Falava assim, cara, você o tempo todo fala das pessoas, das pessoas A gente foi desenvolvendo isso, ergonomia, produção, e aí chegamos a esse termo ergoprodutividade E hoje eu tive uma notícia muito legal, que é o termo ergoprodutividade, ele foi registrado, já foi publicado Então é um termo nosso, graças a Deus, aí A patente é sua, do nome? A patente do nome é nosso Conta pra gente essa pegada da Amareli, né? O que que vocês, o que que fizeram vocês escolherem a Amareli pra abraçar a causa aqui da Urkline e apresentar pro mercado? Olha, a Amareli é uma empresa, assim, incrível Eles têm soluções que a gente sempre buscou no mercado e a gente acabou encontrando tudo na Amareli Era o que a gente já buscava quando a gente conheceu essa questão com a Amareli Casou, foi tudo que a gente queria Fala aqui um pouquinho dessa questão da parceria, né, dos profissionais decoradores, arquitetos, designers Dentro do projeto da Amareli, como é que funciona? É, eu falo assim, a gente precisa muito dos arquitetos, porque eles são formadores de opinião No escritório deles, são milhares de projetos que eles executam Então, eu falo assim, a gente, com o contato com eles, a gente acaba tendo uma inserção do nosso produto dentro do mercado Eu acredito que isso é muito bom, né, tanto pra nós, quanto pros arquitetos Lucas, me fala um pouquinho, Amareli hoje tem 38 anos, é isso, de mercado? Exatamente, nos comentaram ano que vem, 38 anos, uma história belíssima aí dos nossos fundadores de Caxias do Sul A Amareli realmente pensa no ambiente de trabalho, né, tanto que o nosso slogan é um ambiente emotivo A gente tem uma visão realmente diferenciada, focada em pessoas, né, a Amareli tem uma história que realmente sempre privilegiou muito seus funcionários, seus colaboradores, né E as parcerias que elas têm, que elas têm com as lojas exclusivas, né, então, eu acho que esse carinho que a Amareli coloca nos seus móveis Com cada detalhe, em cada peça, né, com o portfólio exclusivo, diferenciado, realmente é o que leva a gente a estar nesse momento bacana E é o que a gente coloca pro mercado como diferencial, né, porque que a Amareli é tão diferente, assim, quando a gente fala de ambientes corporativos A ergo produtividade, na verdade, é um termo, um conceito novo, né, juntamente com o Danilo, aqui na Workline, a gente tem buscado esse novo conceito Onde a gente alia a produção e a qualidade de vida no trabalho, que foi o que você acabou de dizer Então, quando a gente fala em ergonomia, a gente tá remetendo isso a conforto, saúde, segurança, bem-estar A dica que eu dou, principalmente pro trabalho home office, é a gente tentar não ficar muito tempo na postura sentada A gente tem uma maior compressão da coluna nessa postura do que de pé Então, às vezes, fica duas, três, quatro, cinco horas sentado, coloca aquele galão de água, fala, tô ótimo Tô ótimo, tô produzindo Não, levante da mesa, vá tomar seu café, vá tomar sua água, hora e meia, duas horas no máximo, não mais que isso, sentado Economia é tudo hoje É verdade Porque pra você aumentar a sua produtividade, você tem que trabalhar bem E pra produzir melhor, você tem que estar muito bem E amarelo é esse caminho Você conhece alguma peça que você destacaria como uma peça importante, interessante do romance? Olha, para o escritório, eu achei uma coisa fantástica, diferente Você tem uma plataforma, que é um sistema elétrico, você coloca a ergonomia de acordo com a altura e estatura das pessoas E o conforto, o atendimento ao cliente, em pé, ou o que for E tentando isso, eu achei fantástico, diferente Além das cadeiras, só faltam falar, né? Então você senta, se acomoda O problema é você querer levantar dessas cadeiras depois Aí você é tão acostumado com a cadeira Você trabalha, trabalha, trabalha Não vem a hora passar e produz muito mais Ela veio aqui e ainda ganhou no sorteio Uma cadeira maravilhosa, que eu estava com o chefe aqui, recorde de vendas Eu estou sabendo que está reformando o escritório Estou Gente, veio na hora certa, né? Total Fiquei super feliz, quando eu vim eu nem acreditei Realmente hoje eu estive lá na minha obra, estou reformando a minha salinha E eu não tinha ainda uma cadeira, então veio super no momento certo E estou super feliz, ela é linda E eu tenho certeza que é super confortável Eu sentei ele rapidinho, mas vou provar melhor E a amarela é super conhecida já pela ergonomia, pelo conforto, funcionalidade das peças Então assim, sucesso com certeza Pacote completo Total Tchau